Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero sim, pessoal. Pessoal, meu nome é Paula Cavalcanti. Então, pessoal, eu vim mostrar pra vocês um suplemento que eu comprei. Pessoal, eu precisava muito desse suplemento. Ultimamente eu tô sentindo muita fraqueza nos braços e o dia a dia da gente cobra muito, né? Eu ando muito de moto, né? Moto está ali de prova ali. Aí, às vezes eu tô dirigindo assim, pessoal, tem que fazer assim, dar descanso nos meus braços. Fico muito cansado. E aí, então, vamos embora pro vídeo aí, pessoal, que solta a vinheta. Oi, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês o grandão, ó. Olha só, Matheus, como que é o nome dele, é, ó. Opa, vai ficar. Massa da bolivante. Ah, o nome dele é? É, é nada bom, é. Massa da bolivante. Massa da bolivante. Massa anabolizante. Massa anabolizante. 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 Massa. Vê direito. Aí, pessoal, vou tá aqui. Vou tirar ele de que escolher, pessoal. Esse produtinho aqui. E ele tem suplemento alimentar e carboidrato e creatina em pó. Ele tem creatina em pó. E ele tem quantos quilos? Três quilos. Aqui, ó. Aqui. Três quilos. É isso aí, pessoal. Vou tá aqui cortando ela aqui. É, esse aqui é o avaco, né? Aqui tem o avaco. Aí, aqui tá mostrando que tem que cortar aqui. Então, vamos cortar aqui pra... Vamos ver como que é ele aí. Isso aí, pessoal. Todo mundo pode tomar. Criança, idosa. Qual que é uma idade? Eu tava tomando vitamina, mas essa vitamina não tá dando resultado nenhum. E aí, agora eu vou ter que fazer academia. É academia... Em casa. Não vou fazer que ele não é em casa, hein? É mais barato. É. Oh, ho, ho, ho. Olha só, que gracinha. Olha o copinho dele, medidor. Olha. Que legal, Matheus. Olha. Vem ver. Chega aqui perto. Tá o Matheus aqui, ó. Meu filho. Tá aí, olhando aí. Ele entende? É o medidor, né, Matheus? É. Agora eu tenho que saber quando eu sei que eu tenho pônei. Aqui tá. Aqui tem um produto que tem. Oh. Oh, bicho. Olha. Oh, cara. Ah, meu braço. Meu braço tá muito cansado. Ó. Vou botar abrindo ele aí, hein? Olha só. Vamos ver se eu vou pegar aí, né? Magra, né? Mar. Não vou usar leite. Não é? Não tá cortando aqui. Vamos cortar aqui um pouquinho. E é branco. O pozinho dele é branco. Olha só. E ele tem um cheiro de morango. Não tão apurado assim, sabe? O cheiro não é muito igual ao morango. Vou botar preparando ele aqui. Olha o que tem aqui nele. Adicione 150 gramas do produto de 4 dosagem. Ou 10 colheres de sopa em água ou leite. E o suco, né? Eu vou ter que tomar com água. Eu tenho a... Como fala, Matheus? É a tolerância à lactose, né? Eu. Eu tenho. E misture o liquidificador, né? Isso aqui já tá falando aqui. É isso aí, pessoal. E com 5 segundos. Consumir no café da manhã, à tarde, à noite, antes de dormir. Qual que é o horário? Não tem horário. Agora, aqui as informações nutricionais. As informações nutricionais são valores energéticos. 580 calorias ou 2.466 calorias. 29 aqui. Carboidrato. 125 gramas. 42 aqui. Proteína. Tem proteína. 20 gramas. Gorduras totais. Zero. Não tem gordura. Gorduras saturadas. Zero também. Fibra alimentar. 0,9. Sódio. Sódio tem 36 miligramas creatina. 300 miligramas que tem de creatina. Vou misturar agora. Vamos fazer ele aí. Pra nós tomar. Então, aí vou tá fazendo aí, pessoal. Vou colocar aqui a quantidade de água. Eu coloquei 600, né, Matheus? Pois é, Matheus. 600 de água aqui pra duas pessoas aí, né? 600 de água aqui pra duas pessoas aí, né? Montão aqui, ó. Ó. Aí vou tá colocando banana também aqui, pessoal. E também eu vou colocar uma aveia. É, vou colocar uma aveia. A aveia, vou colocar um pouco da aveia também. Matheus, você pega uma colher pra mim pôr uma aveia? Sim. Eu vou descascar a banana pra colocar a banana que tem. Essa banana é muito importante. É isso aí. Vamos colocar aqui a banana. Vamos trazer lá a colher que nós pôr a aveia. Vamos colocar aí a banana. Colher, né? É, a colher que me pega o negocinho. Opa. Vou colocar aqui a aveia também, ó. Vou colocar uma aveia. Ó. Duas. Três. Ih, eu esqueci pra vocês. Ó, ó. Aqui, ó. Vitamina e minerais embaixo. Depois eu vou tá lendo elas aqui. Pra vocês saberem um pouquinho. De vitaminas e minerais. Banana. Dijabã. Uh. Então, pessoal, depois eu vou começar a fazer uns treinos também, né? Pra mim ficarem gordos. Sem novice, viu? É, fica de bolo aqui, né? É, tem que fazer, né? Agora, esse aqui, Matheus, eu vou colocar onde eu coloco desse aqui. Ela falou que é quatro aí, né? Eu acho que você coloca quatro. Por causa aqui, antes eu tomava dois. Então, é dois pra cada um, dentro de um, aí. Sempre eu esqueci se eu recebi ele. É, né? Sim. Eu vou colocar três. Só comer comida. Aí, ó. Dois. Ah, tá ficando rosa. É, aqui é de morango. Olha, gente, tá ficando rosa. Achei que era pela rosa, mas, ó. Ixi, que brilho aí, né? É, uau. Olha, já coloquei aqui, Matheus. Nem rindo. Já tá tudo tosso, né? Minha fritinha tem que ficar aqui, ó. Ah, meu Deus. A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, né? Vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina D, o sol, ele tem vitamina D, vitamina E, biotina, cálcio, tromo, ferro, fósforo, iodo, magnésio, manganês. Bolinho, tênio, é um lobitênio, né? Já tem que quebrar. Peraí que eu posso passar aqui, que eu vou dar controle. Eu boto ele aqui, ó. Ixi, eu vou acotar esse pedaço, meu reforço, cinco minutos, ó. Difa, parou? Então, parou. Vamos embora, Difa. Tomar aqui, né? Ele ficou, ó, ele ficou rosa. Ele ficou rosa, ele é rosa, ele é temorão, né? Ele ficou estendendo aqui. Aí, então. Vamos nos servir. Ó. Vai aí. Muito ótimo, né? Olha. Você quer, Top? Não pode. Eu, 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 eu. O corpo é pequeno. Ele ficou mais um pouco, tem que tomar mais que tudo. Eu vou pôr aqui a metade. Eu vou pôr aqui a metade. Pra mim. E por uma vez a metade. Não dá, só copa aí, Marcos. Vamos ver. Vamos ver. Vou pedir. Vou ajudar. Aí, ó. Tanto a tanto, ó. E o cachorrinho tá ali, ó. Ó. Olha lá. Pedindo, ó. Pensa, ó. A pessoa querendo? Eu disse que é pessoa. Isso aí. É isso aí, pessoal? Isso é, é a... Como é, Matheus? Fala. É, nessa, bolizante. Alabólico. Ah, não. É proteína. Isso, é proteína. Faça assim também, pessoal. Se você estiver aí se sentindo muito cansada. Sabe? Disposta pra não dar conta de tudo o trabalho, né? Nosso trabalho exige muito. E todo mundo exige muito, né? Então, faça assim, pessoal. Compra desses aqui, desses aqui, ó. Que vai fazer diferença. Né? Na vida da gente. E, igual eu falei no começo do vídeo. Criança, idosa, adolescente. Qualquer um pode tomar. Não atrapalha crescimento nenhum. Pelo contrário. Vão ficar muito bem. Criança, toma esse aqui, ó. Vai ficar sossegada na criança. Não vai ficar imitada. Idoso também não. Tá, pessoal? Porque eu entendo. Por causa do meu filho. E ele... Estudou sobre ele, né? Tá comendo mesmo. É. Aí ele parou um pouco. Agora ele vai estar também fazendo isso aí comigo também. Tomando novamente. Eu também, uma vez eu comecei a tomar. Aí eu parei. Por conta das financeiras, né? Eu falo aqui. Eu falo a verdade mesmo. E agora nós começamos a tomar novamente. Pra ver se a gente aí fica mais forte aí. Pra comer. No dia a dia nosso aí, pessoal. Tá bom? Aí eu vou estar tomando aqui, né? Começante dele aqui. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. E deixa o joinha, pessoal. É de graça, tá bom? E faça o que é assim. Se sentir também à vontade, pegue esse vídeo. Compartilhe pra todo mundo. Sua família. Seus amigos que precisar encontrar pessoas assim, né? Como eu falei, que eu tava sentindo muito ruim, né? Agora eu vou estar assim. Né? Tomando e fazendo uso dele diariamente. Depois eu vou estar gravando outros vídeos. Mostrando o que que eu tô sentindo. Como eu vou testar também. Alô, pessoal. Até mais. Tome. Talvez vai tá. Lendo ali, pessoal, tá? Tô. Na descrição ali. Fala, eu coloquei a parede, assim. Arrum pra mim. Lê aí, Matheus, pra nós. Anabolic Mestre. Anabolic Mestre 28.500. É uma forma desenvolvida especialmente para séries e treinamentos voltados ao ganho de força. E pesa através do desenvolvimento muscular. Sua forma é rica em proteínas, dióxido, almoço, biológico, biológico, albumina, whey protein, carboidratos com diferentes velocidades de absorção. Maltom, óxido, oxí-másides, vitaminas e minerais. Essas funções essenciais no organismo. Anabolic Mestre 28.500. Ainda começa 3 gramas de creatina. A gente está ajudando ainda mais no aumento de força da energia à resistência física. Melhore seus resultados. Suplemento!